Oi, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu faço parte da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Parque Belém e hoje eu vou falar de um artista que é considerado um dos precursores da Bossa Nova, o nome dele é Johnny Alf. Durante o mês de abril, a gente da biblioteca trabalhou com o tema raízes, que pode ser a raiz de uma planta, pode ser a raiz de um povo, a raiz de algum aspecto da cultura e até mesmo a raiz de algum gênero musical. Por conta desse tema, a gente pensou em falar de três músicos, o Johnny Alf, que foi considerado um dos precursores da Bossa Nova, a Clementina de Jesus, que viveu espaços da raiz do samba e o Paulo César Pinheiro, que conseguiu cantar a raiz do nosso país dentro das letras e composições que ele fez. Todo esse material vai estar disponível aqui nesse canal até o final do mês de abril. Bom, então vamos começar com um artista que é o tema do vídeo de hoje. O nome dele era José Alfredo da Silva, mas ele era conhecido como Johnny Alf. Para falar dele, eu vou me embasar. Nesse livro aqui, Johnny Alf, duas ou três coisas que você não sabe, que é da coleção Aplauso do Governo São Paulo, da imprensa oficial do governo. É um livro do autor João Carlos Rodrigues e, nesse livro, é mencionado que não existe tanto material gravado sobre o Johnny Alf. Então, não existe tanta entrevista, documentário. O que esse autor tentou fazer foi fazer um compilado do que o Johnny Alf falou ao longo da vida e colocar aqui. Esse livro está disponível no acervo de biografias da biblioteca, assim como o livro sobre a Clementina em um livro sobre o Paulo César Pinheiro e eu quero que você se sinta convidado a retirar esse livro lá na biblioteca. A linguagem dele é super fácil e ele é dividido de um jeito super legal. Então, eu vou começar mostrando um pouquinho do livro para vocês para dar uma instigada. Então, essa é a capa do livro e, dentro dele, vocês vão encontrar várias fotos do Johnny Alf. Vocês vão encontrar uma divisão por partes da vida por anos em que ele trabalhou e muitas fotos mesmo da carreira dele. Então, uma foto dele tocando piano, uma foto de um show que ele participou, fotos dele com amigos, fotos dele se apresentando, fotos que foram usadas em cartes de disco, capas de disco, fotos de apresentações com mais pessoas, fotos de um documentário que ele participou e uma foto de uma coletânea. Falando sobre os primeiros anos do músico, Alf nasceu em 19 de maio de 1929 e acabou perdendo seu pai aos dois anos, o que deu uma balada na sua família e, por isso, ele foi criado com uma família de criação. Esse é um assunto do qual ele evitava falar. Então, se sabe pouca coisa sobre esses familiares. O que a gente sabe é que essa família tinha o hábito de tocar instrumentos musicais por diversão e que isso fez com que, logo cedo, já percebessem a predisposição que o Johnny Alf tinha para a música. Então, essa família, logo cedo, já colocou ele para estudar já aos nove anos. Ele, apesar de ter sido um negro pobre, na década de 30, teve uma formação escolar muito rígida, tanto nas matérias tradicionais quanto no aspecto musical. Ele teve uma formação muito sólida em música clássica e ele estudava muito, tanto música clássica quanto música popular. Já aos 14 anos, ele formou o seu primeiro trio para tocar em público, nas ruas, em troca de algum dinheiro. Como a carga de estudos dele era muito forte, ele já compunha desde criança e, na década de 40, ele conheceu o jazz. E, no pós-guerra, muita coisa começou a circular para o Brasil, porque depois da guerra teve um respiro e a cultura começou a circular pelo mundo. E Alf era um ser humano faminto de cultura, então ele era viciado em colecionar discos, ele era viciado em cinema, ele sabia a obra de diretores de cinema, ele era viciado em filmes musicais. E aí, quando ele começa a se apresentar em espaços que têm algum alcance, ele ganha esse apelido de Alf, Johnny Alf, porque um professor americano dele falou, ai, esse seu nome não vai funcionar, vamos pôr uma coisa mais carismática. Então, do Alfredo veio o Alf e do José veio o Johnny. Agora, falando sobre a música, toda essa introdução que eu fiz sobre os primeiros anos serve para a gente chegar na carreira do Alf como músico. Nos anos 40, a música brasileira passou por muitas novidades, assim como a música mundial. E para o Johnny Alf, os anos 40 são uma época muito mal estudada, que marcam a tradição da música tradicional para a bosta nova. E é durante essa década que o Johnny vai constituir a maior parte das suas referências. E tem um trecho no livro, que eu acho que é um trecho que conversa muito com as noções de referência que o Johnny Alf tinha, com como ele era honesto ao assumir que tinha muitas referências, que é um trecho que fala assim, vou até ler para vocês. Eu sou da opinião de que ninguém inventa, todo mundo tem uma fonte. Então, ele era esse cara que gostava de ter referência, ele não queria ter inventado a roda, ele gostava de ser alguém que estudou muita música. Agora, falando da carreira dele como um todo, apesar de ser solidamente formado na música, ele foi trabalhar em outras áreas, porque a família dele não concordava com uma carreira de músico, porque achava uma carreira muito insegura. A família queria que ele fosse contador ou que fosse professor de inglês, porque ele também tinha uma formação muito sólida em inglês. Ele foi contador durante um tempo, mas aí ele entrou para a vida militar. Na vida militar, ele se tornou um datilógrafo. Quando ele sai da vida militar, ele encontra um trabalho como pianista. Com esse trabalho, ele consegue ganhar uma grana, essa grana chama a atenção dele. E aí ele pensa, agora eu vou ser músico. Essa decisão de ser músico acaba gerando um afastamento dele e da família. Esse afastamento acaba gerando sentimentos nele que fazem com que ele deixe de ver a família durante 19 anos. E com esse afastamento, ele acaba tendo uma forte presença da solidão na sua música, na sua obra. Essa solidão, esse distanciamento da família, esse ter que estar no mundo de um jeito meio solto, acaba fazendo com que o Johnny passe por momentos de alcoolismo e por períodos muito deprimidos. Agora falando sobre a bosta nova. Durante a década de 50, se prolifera um caso de show ao vivo no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o Johnny Alf, ele acaba frequentando essas casas, tocando muito na noite. Nessas apresentações, ele faz muitos contatos, muitos amigos. O Johnny Alf compõe muita música e acaba se tornando amigo de figuras importantes, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Dolores Duran, Alaide Costa. O Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, nessa época, ainda não eram os grandes monstros da música. Eles eram pessoas em fase de profissionalização. Ainda não eram esses grandes nomes que a gente conhece. E esse é um aspecto importante, porque já em 1951, o Johnny Alf compõe uma música chamada Rapaz de Bem, que é uma música que já tem todas as características do movimento balsanova. E ela só foi lançada em disco em 1956. Quando ela foi lançada, ela já fazia muito sucesso na noite, porque era considerada um samba moderno, um samba carismático. Então ela era uma música que já tinha um prestígio. E esse termo, samba moderno, samba jazz, são termos muito importantes, porque segundo o Johnny Alf, antes da Bossa Nova ganhar esse nome de Bossa Nova, já tinha muita gente fazendo músicas iguais. Vou colocar aqui um trechinho dessa Rapaz de Bem pra vocês ouvirem. Então vou colocar... E a discografia dele, essa é realmente uma das músicas mais próximas, assim, do que a gente costuma ouvir, uma das músicas mais fáceis de gostar, porque o jeito dele compor era bem diferentão. Então tem algumas músicas que você ouve e você pensa, gente, eu nunca ouvi nada parecido com isso antes. Por conta disso, somado ao modo como a carreira dele foi conduzida, somado a essas fases de alcoolismo, essas fases de depressão, somado a como era ser esse artista negro na indústria musical na década de 50, ele acaba passando por períodos de escassez de trabalho, fica muitos anos sem gravar, acaba tendo, tipo, um castigo das gravadoras que consideravam ele um artista que não era muito interessante de ser lançado. E o que é mais doido é que essa música, apesar de ter características que já são, tipo, um resumo, assim, da Bossa Nova, ela vem sete anos antes do primeiro disco que é considerado o marco inicial do gênero musical, que é o LP Chega de Saudade do João Gilberto. Então, o Johnny Alf compõe Rapaz de Bem em 1951 e o LP do João Gilberto só é lançado em 1958. Então dá pra ver que teve um longo caminho entre essas coisas. E antes desse momento, o Alf já estava amigo da maior parte da galera que fez a Bossa Nova e ele ensinou esse povo a compor, ele ensinou muito de teoria musical pra eles, e é o que ele fala, que quando essa galera estava se profissionalizando, ele já tinha segurança naquilo que ele fazia, porque ele teve essa formação musical anterior. Uma outra explicação pra ele não ter tido tanto sucesso quanto os outros da Bossa Nova é que teve um show muito importante pra que a carreira internacional desses artistas fosse lançada e o Johnny tinha um conflito com um dos produtores que organizou esse show. Então ele foi propositalmente excluído desse show e Tom Jobim deslancha aí, o Vinícius deslancha aí, o João Gilberto deslancha aí e o Johnny fica pra trás. E o Johnny tem uma frase sobre isso também, ele diz assim, você vê que a Bossa Nova teve muita panelinha e muito egocentrismo. Então ele acredita que ele não teve tanto sucesso também por causa dessas panelinhas. Um outro aspecto interessante da vida do Johnny é o aspecto da religião. Ele foi um bandista, ele, desde a década, ali, do final da década de 50, ele já participava dessas religiões afro-brasileiras e ele coloca isso nas músicas. Então ele tem uma música em homenagem ao Oxum e outra música em homenagem a Xangô, que são dois dos orixás. Vou colocar um trechinho de cada uma pra vocês ouvirem. Oxum, senhora bonita, Xangô não lhe resistiu Oxum, senhora bendita, meu canto de terra por seu encanto surtiu Se meu ponto na girafe mei, tenho que saravar A tabaque bateu, santo meu respondeu E Xangô É falange do Deus do trovão que eu quero saudar Santo de intuição que me vem confirmar E Xangô Então ele consegue unir as músicas dos terreiros com esse novo gênero musical Isso na década de 60 Uma outra questão importante da carreira do Johnny Alpha é que ele era um homossexual E não foi fácil ter uma carreira sendo homossexual naquela década Então teve um álbum dele chamado Nós Em que a capa é no primeiro plano ele com uma camisa florida E no segundo plano um homem desfocado com uma camisa branca vindo na direção dele Essa capa foi muito criticada porque daria indícios da homossexualidade dele E ele mesmo deu algumas declarações sobre isso Eu vou ler uma delas Está na página 94 do livro que eu citei Meu homossexualismo interfere como nuance que evidencia e policia meu comportamento junto às pessoas É ele a brisa do título da música É ele o devaneio que inspirou a letra Analise a letra e terás a sacação Para um artista o motivo de certas óbvias fica encrustado na pedra fundamental de sua personalidade E com bastante inteligência ele usa esse motivo num teor de simplicidade honesta Sem se revelar aos outros se é isso ou aquilo A arte o faz Quando ele fala que é essa a brisa da música Ele está citando uma música dele chamada Eu e a Brisa Eu vou colocar um trecho dessa música O inesperado passa uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar Como ele mesmo diz Não é uma construção assim literal dos versos Ele sabe o sentimento que levou ele a fazer essa letra Mas a letra é meio camuflada Porque pra ele essa era uma das funções do artista também Conseguir transformar as suas dores em uma outra coisa E eu acho que essa outra coisa em que ele transformou é bem bonita Essa é uma música que eu acho muito bonita Agora falando sobre os anos mais maduros da vida do Johnny Alf Conforme a sua carreira foi avançando Ele acabou passando ao longo desses anos todos 20 anos sem gravar disco algum Mas ele nunca parou de estudar música Porque ele achava que um músico, um artista Deveria se manter sempre atualizado Ele criticava aqueles artistas que tinham parado no tempo Na década de 80 ele viveu uma escassez de trabalhos muito grande Que levou ele a situações precárias de vida Então ele sempre viveu uma vida meio nômade Assim, ia pro Rio de Janeiro, voltava pra São Paulo Vivia em casas pequenas Em casas com estrutura ruim E até os anos 90 ele não teve quase nenhum bem Quando chega os anos 90 ele fica 7 anos sem gravar ao longo dessa década Mas ele consegue se livrar da bebida Ele consegue ficar mais centrado Ele consegue estabilizar sua crise depressiva Ele consegue viver uma vida um pouco mais focada Então durante essa década ele consegue ter apresentações Ele tem uma estabilidade financeira um pouquinho maior E começam a estudar a bossa nova Que já passou um tempo Então começam a surgir os primeiros estudos E com esses primeiros estudos sobre a bossa nova Ele começa a ter a sua importância musical mais reconhecida Com isso ele começa a se apresentar com alguma regularidade No circuito do Sesc de São Paulo Participar de alguns festivais E também ganha alguns prêmios Bem nessa época No início dos anos 2000 Ele descobre um câncer de próstata E entra de novo em mais uma fase depressiva Mas a carreira dele continuou Ele conseguiu avançar no mercado musical do Japão Então ele lançou um álbum lá Fez algumas apresentações Só que nesse meio tempo Ele não estava realizando os tratamentos adequados para esse câncer Quando chega no ano de 2007 Ele já está debilitado Parando de andar E outros artistas descobrem a situação em que ele se encontrava E tentam se unir para conseguir o tratamento adequado para ele Para conseguir levar ele para um local Com a assistência da qual ele precisava E uma coisa que eu acho importante sobre esse fim da vida do Johnny Alf É uma frase que ele diz ali nos anos 2000 Que é assim Eu finalmente estou realizado Eu tenho uma geladeira e tenho um fogão Então a vida dele foi tão precária Que quando chega nos anos 2000 Depois de 50 anos de carreira Ele vai dizer que Ele está realizado em ter uma geladeira e um fogão Aí você pensa O que os outros músicos da bossa nova já tinham acumulado de bens Bom, então ele é convencido a se tratar Ele passa por dois anos de tratamento Mas já está idoso Já está cansado Está fraco Nesse ano ele realiza seus últimos shows O último show dele foi em outubro de 2009 E em março de 2010 Ele falece durante seus tratamentos de quimioterapia Então ao longo dos 80 anos que o Johnny Alf viveu Ele teve muitas de suas músicas interpretadas por outras pessoas Como a Laide Costa Uma cantora importante chamada Márcia E algumas das músicas só existem na voz de terceiros Todas essas informações vocês conseguem encontrar nesse livro Tem muito mais coisa aqui na verdade Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo E vou deixar vocês agora com a música que eu mais gostei de conhecer desse artista Que é uma música que chama O Que É Amar É só olhar Depois sorrir Depois gostar Você olhou Você sorriu Me fez gostar E aí E aí E aí